Música Nossa mano, que sono da porra Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo este vídeo Estamos começando mais um Fados Absurdos, aquele quadro que a gente pega Fados curiosos, tretas, polêmicas e coloca tudo dentro de um vídeo só Beleza? Pra falar de artistas aí Hoje nós vamos falar da Courtney Love Essa pessoa que é muito amada e também muito odiada por vários fãs aí do Nirvana Que acham que na verdade é a mulher que foi a culpada por Kurt Cobain ter morrido e tudo mais Enfim, cara, tem altas tretas aí, várias curiosidades que a gente vai falar ao longo desse vídeo aqui E antes de a gente começar, vamos pra indicação da semana aí Pra aumentar a sua... Acabou de passar uma águia aqui, puta que pariu Pra aumentar aí a sua playlist de coisas novas com estética dos anos 80 E vamos falar do... Cruz... Cruz Lies Esse Cruz aqui acho que é em francês E como eu não falo francês, então foda-se É Cruz Lies A banda se considera um New Romantic post-punk Mais uma vez o rock e a sua mania de se transformar em um Transformer Curtiram? É só procurar aí nos Apps da Vida e sejam felizes Comenta o que vocês acharam do som aqui embaixo nos comentários É isso aí, vamos começar a bagaça Talvez muitos não saibam, mas a Kourtney teve um namorico de um certo bom tempo com o ator Oscar Edward Norton Que conheceu durante as filmagens do O Povo Contra Larry Flint E eu quero deixar uma coisa muito, muito clara antes de vocês irem Eu não estou tentando convencê-los a gostar do que o Sr. Larry Flint faz Eu não gosto do que ele faz Antes da sua carreira com o Roller, ela passou pelo Fate No More E até gravou umas modas com a banda É um troço bem esquisito, mas ok A Kourtney também fez um rolê de duas semanas com o comediante Steve Coogan Com quem ela teve também um namoro no começo dos anos zeros Em que ela se refere como sua última dança com a cocaína Ou seja, aprontou pra cacete e um pouco mais Ela também estudou arte no Instituto de Arte de São Francisco Mas ela disse que não aprendeu nada lá Era tudo sobre encontrar o seu próprio destino Papo de bicho grilo, sabe? A Kourtney era muito louca, mano Hoje com seus 60 anos ela deve ter dado uma maneirada Mas na época das doideiras mesmo, da esborna louca A primeira vez que ela experimentou heroína foi na casa do Charlie Sheen, mano Olha a doideira Lembra que ela teve um namoro com o loucão do Steven Coogan? Pois bem, nesse período também ela estava viciada na Pedra da Morte E também lançou um disco que, segundo ela, configura uma das suas maiores vergonhas O disco solo American Sweetheart, de 2004 Segundo ela mesmo disse Talvez um dia eu não odeie esse disco Tem algumas músicas boas Mas como Steven Coogan ou O Craque É uma das maiores vergonhas da minha vida Ela ainda citou algumas lembranças bem pesadas dessa época em que o Play foi gravado Segundo ela, era uma época de desleixo, homens, dinheiro, drogas, pesadelo Embora o local onde o disco tinha sido gravado não fosse uma merda Amanhã estava na esborna total E um casal grunge mais polêmico da cena se formou num pico em Portland, no Oregon Em 12 de janeiro de 1990, que foi quando eles se conheceram A Courtney tinha ido só pra acompanhar uma amiga E naquele dia o Nirvana se apresentou no local Daí pra frente foi só a presepada E um dos caras que mais pegou o mal com o casalzinho Noiaba Foi o Axel Em um dos encontros deles Que já estava marcada por tretas anteriores Farpas na mídia Aquele vucu-vucu todo O Cobain deu uma debochada do Axel E perguntou se ele não queria ser padrinho da filha dele O Meninote deu aquela olhada e mandou um xingão pra Courtney Claro que anos depois ela resolveu a treta e tudo ficou na paz Mas sobrou também uma época aí pro Dave Grohl As tretas judiciais pelos direitos da obra do Nirvana são famosas E em um show a Courtney soltou umas farpas pro lado do ex-Nirvana E disse que ele era um aproveitador Um ano depois ela pediu desculpas pra ele em suas redes sociais Eu nunca escrevi uma música sobre o Kurt Ou talvez Northern Star Mas, assim, é isso E a honey me faz me chorar Quando nós escrevemos, foi 12 dias para escrever Porque eu fiquei chorando Eu não preciso ver o Kurt's face Três teintas de Kurt Eu não acho que isso é bem Mas quando as pessoas me dizem que eu amo Nirvana Eu não estava em Nirvana A Kurt ainda era a charupeta de tudo, velho, e a gente já sabe disso Mas ela ficou até os últimos momentos de vida do Kurt Cobain E há quem diga, inclusive, que ela teria supostamente aí Tem até documentário e livro sobre isso Encomendado a morte do falecido Além de muitos fãs ressentidos com a viúva Um dos maiores defensores dessa tese É o autor e documentarista Ian Halperin Que afirmou várias vezes ter novas evidências de que Kurt Cobain foi assassinado Ele ainda desafiou a Kurt Nailove a passar por um detector de mentiras No seu livro, Caso Encerrado, o assassinato de Kurt Cobain A morte e o encobrimento de Kurt Cobain O autor traz seus apontamentos sobre o caso E discorda da investigação da época O jornalista investiga o suicídio de Kurt há muitos e muitos anos E afirma que a causa da morte deveria, entre aspas Ser mudada de suicídio para assassinato Fecha aspas Ele ainda acrescentou Neste livro, concluo inabalavelmente que a polícia errou mil por cento E foi um assassinato Kurt Cobain sofria de depressão E ainda lutava contra o vício em ilícitos O músico foi encontrado morto em sua casa em 8 de abril de 94 E deixou um bilhete de despedida Ian continua explicando a sua teoria de assassinato Tudo isso se baseia na evidência patológica forense Uma nova evidência que eu desenterrei Não estou acusando ninguém de assassinato Mas desafio o Kurt a finalmente fazer um teste de polígrafo Pagarei para limpar o nome dela E aí, o que vocês acham? Claro que isso é só uma teoria Muitos descredibilizam o Ian E dizem que ele é só um jornalista apelativo e sensacionalista Mas muitos também acham que a Kourtney estava Era de saco cheio dos altos e baixos do marido E de zóio na sua fortuna Encomendou a morte do falecido Tenso A coisa divide opiniões Na verdade, tudo era muito louco nos anos 90 A turma vivia chapada e achando que era imortal Eu não duvido da estupidez humana Da ignorância humana Pelas bandas DK A gente tem inúmeros casos aí de famosos Que fizeram um merdalhão dos infernos Tipo o goleiro Bruno, por exemplo Então se de fato a Kourtney fez O que supostamente muitos aí a acusam Eu não duvido nada A ignorância humana não tem limites, meus caros Antes de sair desse vídeo Dê uma olhada nesse outro aqui Que eu fiz sobre o feito No More Tá muito legal, tá muito interessante Aguardo vocês lá Forte abraço Até a próxima Falou